Portanto, eu sou o Roberto Monzunhas e sou um benze-deiro, um corte-monte, um adivinhão de arte. Ai, mas eu então só adivinho coisas boas e tenho andado então por muita parte, só a fazer o banho às pessoas. Além disso, ainda me formei em astrologia das forças emitidas e graças a isso eu até sei qual é a cor das colegas que vocês têm vestidas. Sou então uma pessoa simples, como podem aqui ver, e não sou melhor que ninguém. E também não tenho vergonha de dizer, olha, que sai toda a minha mão. E vocês até podem me chamar de maricas, ou seja, lê o que for. Até mesmo atrevido, só não me chamem a de panoleiro, se faz favor, porque panoleiro é o meu nome preferido. É para vos ajudar que estou aqui e não para andar aí a fazer zumba. E tiro todo o bicho que vem em cima de si, que os meus truques me acumbam. Também a partir deste momento, quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Eu comecei por essa sessão de esclarecimento e agora eu vou prever algumas coisas que para breve irão acontecer. Mas eu como sei que há muita malta cheia de vergonha hoje em dia, é aquele que não quiser fazer perguntas em voz alta, poderá fazê-lo por depatia. Mas eu agora e peço licença, por favor, que é para ver se este caso fica resolvido. Eu vou ter que ir ali vencer com o senhor que eu está a precisar de ser vencido. Eu vou ter a porta da mão, é isso, senhor carista? Ah, querido, tu dizes que vá sentar de novo, tem sentido que eu tenho um chão e deixo as duas manas para cá. Ai, não é assim. Mas eu não sou um chão, minha irmã, por isso, enquanto ela não deve vir, o meu bem é o seu juiz que sobe e também é o que possamos. Mas tudo vai ser só bem, e se não pode ser um disco, vou agora e peço um pouco. Depois são algumas mozinhas para o futuro, obrigado. Há vocês, vão acontecer coisas de arrepiê, as rosas vão virar mal moqueiros, os coelhos vão começar a falar e as vacas vão começar a usar um sete ano tal e qual que mais mulheres. E agora, sem qualquer engano, fazendo aqui a minha segunda previsão, o enfermo a todos que é já para o ano, que finalmente o Sporting vai ser campeão. Ah, e vão fazer um turno no fundo de moar, que é para ligar todas as ilhas finalmente, pois a SATA está sempre a cancelar e os barcos a falhar constantemente. E olhem, assim acabam-se as suspeitas, que há muitos anos fazem-se teoria e as viagens para as ilhas serão feitas nos novos minibuses da Praia da Futeoria. E será criado um partido novo que muito vai dar que falar, só um momento virado para o povo e vocês não vão gostar. Vai ser um partido de mãos, cheio de ideias acertadas e vai-se chamar Partido Descanso, que é para as pessoas ficarem tão mais descansadas. Vai ser um partido só de coisas boas, por isso muitos o vão adorar e vai ser feito a pensar nas pessoas que nunca gostaram de trabalhar. Também prevê-se que este partido tenha uma afetação bastante engraçada, pois aquele que não trabalha é que ganha e o que trabalha não ganha nada. Até vão fazer um balanço para a explicação eleitoral e todo aquele que votar no partido Descanso vai ganhar tanto que muito por todo. Mas este partido vai-se ter que afirmar, que é para não ser com monja fins, por isso vai ser proibido trabalhar. É só como eu, dormo e descansar e para os homens restarem tempo é para gostar nos tintinhos. Mas tenho ali um senhor a dar-se nela, deve-se alguma pergunta certamente. Como estamos no Carnaval, eu vou falar com si pessoalmente. Obrigado. 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 Não tem nenhuma calma pública que começa a ter mais de ninguém Ó gente, se calhar eu até ia gostar de ti Só que agora não me apressei de espírito Já vi que estás a achar gato E então se te apagasse ainda É checkmate Antigamente aquilo, isto era uma pieza Hoje em dia chama-se em gato É verdade Olha aí, a gente tem tudo isso aí Eu costumerei pintar elas Mas o que é mais? A gente tem ideia de fazer essa chave-se por favor Aplausos 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 pois o ife cuidados vai ter que ter, que é para que não se constipe, porque sempre ouvi dizer que depois da tempestade vem a gripe. A câmara da praia, sempre a cramar que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas agora vai fazer uma obra de primeira no cedete. Vou mandar construir na rua de Jesus um galinheiro para arrumar os golos que andam a passear na cedete. E olhem vocês, esta foi a minha última provisão, e vocês agora se quiserem que façam as suas, mas antes de dar aqui a terminação, e peço a todas as pessoas que aqui estão para-me darem palmas só com a mão, que é para não estragar as lojas. O meio tempo de antena termineu, e estou mesmo chegando ao fim, e para aquele que diga que não gostou, pois olha, peça desculpas a mim. Foi para-me pôr à prova que escrevi esta brincadeira, para ser famoso como a botatinha da Vila Nova e como o Donato Parreira. Mas a hora já está à chegada, e digo, viva, viva o Carnaval, e sei que não vos dei nada, mas também não precisa falar mal, porque isto tudo é Carnaval e nunca será um pesadelo, pois aquele que fala mal é porque deve ter muita dor de potevoel. Falam mal com muito crua, coisas que não têm fim, e vocês sabem que antes de sair para a rua já estavam a falar mal nem. Mas também se falarem mal, para mim não me importam que tenha sido forte ou fraquinho, e de qualquer maneira eu vou sair para a porta, que entrei há bocadinho. E vim da Vila de São Sebastião, pois é lá a minha moradia, e estarei à vossa inteira disposição se vocês passarem lá um dia. Vila que muito povo gosta, vila que o nobre sensatez, vila que estará com a mesa aposta para bem receber todos vocês. Muito obrigado pela vossa alegria, e desculpem algum engano, e que são Sebastião e Santana. Fiquem na vossa companhia, muita saúde e até para o ano. Eu agora, antes de me ember, eu queria só pedir um pequeno favor a vocês, é para vocês fazerem que me façam uns bailinhos bons, metiam-se de pé, batiam as palmas e tiram a selfie, botam no Facebook e digam-me a qual é que foi nos parado. Pode ser? Vamos a isso? Vamos! Vamos! Não? Sim! 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 Perceberam-me? Cá de pessoal em pé, cá de pessoal em pé! Isso! Viva o pessoal de Santa Barba! Vamos aqui uma lembrança para agradecer. Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! E bom carnaval e mais boas atuações! Muito obrigada!